Oi, tudo bem? Você está solteiro? Solteira? Abandonado? E nenhum amor nessa miserável vida? Hoje eu vim piorar o seu dia! Sabe quem tá namorando? A Leandrinha e o calvo do Campari! Olha com quem que você tá competindo, entendeu? Você consegue perder ainda por cima! Ah, mas Aloxia, você está solteiro também! Tem razão, mas eu sei fazer café, então eu nunca estou sozinho! Ah! Melhor que me azeis! Mas assim, olha com quem que você tá competindo, entendeu? E você consegue perder ainda por cima! A Leandrinha beijar direito, ela tem que ficar com a cabeça na diagonal! Você não consegue competir com isso! Eu acho justo deixar o seu dia mais triste, tá bom? Porque todo dia da minha vida, eu tô aqui! Tentando deixar o seu dia mais feliz! Então hoje eu vou fazer o contrário, tá bom? Ou também você pode usar isso como motivação e perceber, né? Que se eles conseguem, você também consegue! Por que você não conseguiria, entendeu? Talvez porque você é feio, chato, não é famoso! Ou seus dedinhos também não fazem mágica, né? Esses dedinhos fazem maravilhas, entendeu? Também, né? Com essa curvinha ali na ponta! Quero ver esses dedinhos não acertar a próstata! Mas então, eu sou Aloxia, caso você queira me ajudar, tá, tá, tá! Ó, aperta esse gostei aí! Nossa, olha que legal, gente! Não aguento mais, minha vida! Eu não aguento mais fazer isso! Por quê? Por que eu tô aqui de novo? Algum cadeirante, por favor, me atropela! Enfim, eu acho que você conhece a Leandrinha, né? Eu já fiz até um vídeo bem grandinho sobre ela! Ela tinha aquela história, né? Que ela perdeu a virgindade no banheiro da escola! O garoto mais bonito da escola! E falaram que, na verdade, ela trancou o cara lá! Foi pra cima dele! É isso, entendeu? A atitude! Aí, mas como é que é? A cadeira de rodas não tem ré, pai! Também temos o calvo do Campari! Também tá namorando, né? Ele é o nosso amigo, que ficou um pouco bravo porque uma mulher ofereceu uma cerveja pra ele! Eu tomando meu Campari, a menina tomando uma breja! Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu tô tomando Campari! Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Sai daí com essa cerveja, entendeu? Tem o cara de quem bebe cerveja? Tem o cara de alguém que sai com mina que bebe cerveja? Ah, dá licença, né? Tira esse escola daqui! Coisa de pobre, ui! Assim, não por nada, mas o cara se estressou por causa de uma cerveja com terno vermelho? É muito gay, entendeu? Tô falando que ele é homossexual! Falando que é muito gay! É diferente! Você acha mesmo que meu pinto vai subir pra uma mina que bebe cerveja? Ah, velho, sai daqui, meu! Vem cá, Carlos, vem! Vem terminar esse Campari comigo! Faga na minha boquinha, vai! Ah! Eu que minha família viu esse meus vídeos! Eu queria conseguir explicar isso pra eles! Ia ser uma coisa feliz! Então, assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela! Mas, cara, não é na maldade, entendeu? É, tipo assim, é como se fosse um teste, realmente, né? Tô falando como se a mulher inconscientemente, de vez, pensando... Hum, vou oferecer a cerveja pra ele pra ver se ele vai aceitar e fazer o que eu mando! Que se ele obedecer, eu não vou querer, entendeu? Ele vai lá, ele nega, ele não quer a cerveja, ele não cai no teste, ele vence o teste! E segundo a teoria dele, né? Daí ela fica úmida, molhadinha! Parece que pegou uma chuva, parece que a casa não tem teto! Mas não, a pessoa que bebe escola é basicamente essa situação! Mas, assim, o próprio argumento dele desmente ele, porque ele fez isso, ele venceu o teste dela! Mas ela só vai embora! Então, assim, e aí, amigo? E aí? Explica! Tá certo ou tá errado? Depois desse corte, viralizou um corte dele falando coisas que tá certo, que tá errado... Você deve tomar cuidado no seu relacionamento, na sua namorada, não te trair... A mulher vai cagar no banheiro, você sabe que sua menina demora 10 minutos cagando no banheiro... Ela tá meia hora não saindo do banheiro... Tá trocando ideia com alguém, mano, é fato! Tá fazendo o quê? Tá vendo o TikTok no banheiro? Sim, exatamente pra isso que serve o TikTok! Como você acha que alguém teve a ideia de criar o TikTok, amigo? Eu acho que quem teve a ideia de criar o TikTok foi uma pessoa que falou... Não, olha só, eu acho que a gente precisa de algo que salve a humanidade! Claro que não, entendeu? Certeza que quem criou no TikTok tava no banheiro... Tinha lido todos os rótulos de shampoo, todos os rótulos de pasta de dente... A gente pensou, hum... Se desce pra ouvir uns retardados dançando, hein? Pois ele ainda apareceu falando os requisitos que uma mulher tem que ter pra ele poder se relacionar com ela... Que ser bonita, baixinha, magrinha... Que devia ter ainda as amigas de infância dela... Assim, mal sabe o cara que se a mina tem as mesmas amigas de desde os 6 anos... Mesmo grupinho, entendeu? 5, até agora que ela tem 25 anos... Provavelmente tem uma chance bem alta que ela já tenha pegado todas as amigas dela! Só que aí, entendeu? Eu acho que dedo e borracha não contam. Mas de alguma forma, tanto o Calvo do Campari quanto a Leandrinha estão namorando atualmente... Não entre eles, tá? Com outras pessoas... Que não, o Calvo do Campari perdeu a postura... Não o bom senso... Aqui, né, nós temos a Leandrinha, a nossa querida fanfiqueira, junto com o namorado dela... Todo bonitinho, né? Numa escala de Léo Linza até o namorado da Leandrinha... Quanto você apoia o teletom... Enfim, a Leandrinha postou uns stories com o namorado dela... Respondendo perguntas e falando como que eles se conheceram... Gente, a gente abriu uma cheia de perguntas, vamos responder algumas... Como a gente se conheceu? O babado é o seguinte... Sabe a lupa do Instagram? A lupa me recomendou esse moço... A lupa do Instagram viu o perfil do cara e falou... Quer saber? Vou te jogar para os lobos! Vai! Desse um pai ajudando o filho a andar de bicicleta... Não que eu saiba como que é! Mas é quase a mesma coisa... O Instagram tava lá, cuidando do cara... Bem de boa... De repente falou... Ah, quer saber? Vai, entendeu? Vai, problema seu! Aprende a se virar, vai! Boa sorte! Fui lá, mandei um coraçãozinho verde... E aí... A Leandrinha falava que era pegadora e a gente duvidava, entendeu? Mas olha isso, ela mandou um coraçãozinho e agora tá aí... Quase noiva! Pensa na lábia que essa mina tem! Ela convence qualquer pessoa de qualquer coisa... Convence o namorado dela de que ela é legal... Olha isso! E daí ela fez uma surpresa pro cara... Pra pedir ele em namoro... Ela se arrumou e... Se arrumou, né? Foi só isso que ela fez, na verdade... Ela botou coraçãozinho, pétalas de rosa na parede... Também assim, eu vou defender ela, tá bom? Muito mais fácil, dá muito trabalho ficar fazendo essas coisas... Muita bagunça também... Ai, dá licença... É de uma pizza, uma Coca-Cola e... Sejamos felizes! Uma coisa que vocês vão me ver a fazer na internet... É a mão dos caralhos... Ela empolgadaça, amando pra caralho... Caralho, tá bom? Desculpa, esqueci, ok? E ele de pochete aqui, né? Acabou de chegar em casa pensando... Meu Deus, por favor, me deixa ir tomar banho! Por que que não cortaram essa parte? Assim, nada contra, entendeu? Mas é meio desconfortável... Luiz quase se comendo aqui... E a pessoa aqui com o telefone... Assim, vocês não estão precisando de uma intimidade a mais, não? Posso apagar a luz, se vocês quiserem... Não tava esperando isso... O cara fala alto demais... Parece o Pablo Vittar falando ainda por cima... Grita, basicamente... O vizinho do outro condomínio escutou e falou... Sério? Namorar comigo? Chega... Cenas adultas demais... Guarda essa parte pro Twitter... Agora vamos ver o relacionamento do nosso querido... Calvo do Campari... Porque ele foi num podcast... E numa parte lá... Essa mina aparece... E né? Já não basta namorar o calvo do Campari... Ainda quer mostrar que faz isso... Sem vergonha nenhuma na cara! A minha pergunta foi... Você não ficou com medo de... Tipo, pô... O que que... Vão falar de mim? Porque o cara é machista... Não, nunca... Porque eu sempre segui ele... Desde o início da página... Você já seguia ele já? Já seguia... A gente seguiu ele, ó... A mulher é de pio... Quem diria, hein? É uma pílula vermelha... A pílula será essa, hein? Será anticoncepcional? Eu não sei... Deve ser, né? Porque engravidar do calvo do Campari... Deve ser difícil... Já pensou o filho do calvo do Campari... Nasce com cabelo? Meu Deus do céu! Tanto que esse cara... Seu chamado de corno... Ele me falava... Eu quero achar... Um cara que pensa igual o Thiago... E eu não achei... Durante dois anos... Nada de achar... Não achei... Acredita, gente? Que eu descobri no final... Que a maioria dos caras... Que são assim na internet... São assim... Só na internet? Olha só, né? Assim, a mina acabou de falar... Que procurou caras assim... Durante dois anos... E ele mesmo já disse... Que não gosta de mulher... Que tenha ficado com vários caras... Não tô falando que ela ficou... Mas... Como que ela descobriu... Que não tem muitos caras assim por aí? Sei não, hein? Acho que alguém substituiu a calvície... Por chifre, hein? Foi ver... Ela só marcava com os caras no bar... Ofereceu a cerveja... Os caras aceitavam... Ela falava... Ah, de novo... O toque caiu no joguinho... Ela fez isso por dois anos também, né? Essa mina virou sócia do bar... O toque gastou em cerveja pra macho... Era polar, skin, escol... Todo dia... Mas entrou em falência... Pra conseguir... Achar um macho de verdade... Eu falei... Vou direto na fonte... É mais rápido... Daí numa bela terça... Ela apareceu na porta da casa do cara... Com uma garrafa de Campari... E conquistou o coraçãozinho dele, né? Até... Largou... Pode um amigo... Assim, hoje eu tô falando sobre tudo isso, né? Pra mostrar... Que você também consegue... Você também é especial, entendeu? Não tanto quanto o Leandrinho... E o Zé Calvície aqui... Mas você é especial... Você tem suas qualidades... Então reconheça o seu valor... Tome uma atitude, ok? Mas enfim... Por hoje foi isso, tá bom? Foi o vídeo motivacional da semana... Caso você aí já namora... Já tá em outra fase... Queira dar um passo a mais... Nesse review de grávida que eu fiz aqui da VTUBE... Caso você queira entender também... Toda essa treta que eu falei da Leandrinha... Tem esse vídeo aqui que eu fiz muito bom... Sensacional... Fiquei tudo lá, entendeu? Espero que você goste... Muito obrigado por estar aqui... E até a próxima, tá bom? Tchau! Como pode, cara? Como pode? Dois retardados tá namorando e eu tá aqui... Meu Deus do céu!